Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os 12 livros que eu quero ler em 2020. Antes de começar a falar sobre os 12 livros, eu quero dizer que eu já fiz esse tipo de vídeo em dois outros anos e, assim, não deu muito certo porque eu usei uma estratégia meio que errada. Eu sempre escolhia livros que eu não sabia como é que eu ia conseguir esses livros, eu não sabia se tinha esses livros pra vender, eu não tinha os livros aqui comigo e eu deixava meio que solto, sabe? Esse ano eu decidi mudar um pouco a estratégia. Primeiro eu defini um livro por mês, um livro pra cada mês. Então não vai começar o mês e eu vou me perguntar qual desses livros dessa lista eu vou ler. Eu já defini aqui comigo, eu já anotei tudo aqui no meu caderninho e outra estratégia que eu adotei pra ler esses livros é que eu vou escolher livros que a maioria, a grande maioria, eu já tenho aqui em casa, já estão na estante ou então que eu tenho como pegar emprestado muito fácil. O meu erro foi sempre pegar livros que eu não sabia como é que eu ia conseguir comprar, não sabia se eu ia conseguir e isso acabou fazendo com que eu deixasse algumas das leituras que eu queria muito fazer de lado e com que eu não cumprisse essa meta. Eu vi essa estratégia no canal da Tatiana Feltrin, ela sempre dizia que também nunca conseguia cumprir essa meta desses 12 livros pro próximo ano, mas que quando ela começou a definir um livro por mês o livro que seria lido em cada mês e começou a usar, quer dizer, ela já tinha os livros em casa, né? Porque ela tem muitos livros, mas eu acredito que é uma boa maneira de ler esses livros. E outra coisa que eu preciso explicar pra vocês é que eu não coloquei livros aqui que eu me sinto obrigada a ler, que alguém tá dizendo que eu tenho que ler. São livros que eu quero muito ler, que no meu planejamento de estudos são livros importantes e estratégicos. Então eu não tô colocando uma meta aqui só porque eu quero atingir essa meta e sim porque esses livros serão importantes para a minha formação. Então fazer metas é uma maneira importante de você se planejar pra você ver o que é que você precisa aprender, o que é que você precisa se dedicar mais no próximo ano. Então, passados esses avisos, vamos lá começar pra lista dos livros que eu pretendo ler em 2020. O primeiro desses livros eu separei para janeiro, então já vou começar a ler. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu já estarei lendo esse livro. É o A Máfia dos Mendigos, do meu amigo, pastor, youtuber e um monte de coisa, Iago Martins. Esse livro aqui foi escrito depois de um processo de pesquisa em que o Iago passou um ano se vestindo de mendigo e indo pra Praça do Ferreira, que é uma praça de Fortaleza, observar ali como é que esses mendigos se comportavam, como é que eles viviam. Então isso aqui é o resultado dessa pesquisa e ao contrário do que muitas pessoas pensam, que ele diz aqui no livro, que caridade, que você não deve fazer caridade, ele fala aqui de uma caridade efetiva, aquela caridade que não vai lá só e dá uma esmola e sim reintegra esse mendigo à sociedade, sabe? Então é um desafio muito maior. As pessoas acham que aqui ele propõe que você pare de fazer o bem. Na verdade ele tá propondo é um desafio muito maior. O livro que eu separei pra ler em fevereiro foi esse aqui, o Devotedly. Esse livro aqui conta a história de amor e a história do Jim e da Elizabeth Elliot. Foi escrito pela Valerie Elliot, que é a filha desse casal. E se você não conhece a história desse casal, eles foram missionários aqui na América do Sul. O Jim foi morto enquanto pregava o evangelho, né? Foi morto por uma tribo de canibais. Então já tem livro falando sobre isso, que é o Através dos Portais do Esplendor, que foi escrito pela Elizabeth Elliot. E esse livro aqui conta a história deles dois. Tem muitas cartas pessoais, tem pedaços do diário dos dois. E é um livro que eu pretendo ler em fevereiro. E também faz parte de uma meta paralela minha pra esse ano de 2020, que é ler mais livros em inglês. Ano passado eu li três, esse ano eu pretendo dobrar a meta e ler seis. Então vamos lá ver se eu vou conseguir ler esse livro aqui, mas eu quero muito ler esse livro. O próximo livro da minha lista é o Em Casa, da Marilynne Robinson. E tipo assim, eu não tenho esse livro aqui e parece que eu já estou quebrando a regra e a estratégia que eu falei pra vocês no início, mas eu vou pegar esse livro em fevereiro. Por isso que eu coloquei como livro de março. Esse livro se passa no mesmo universo, na mesma cidade de Gilead, que também é da mesma autora. E eu quis muito ler o Em Casa depois que eu perguntei de ler esse livro, que inclusive entrou pra lista dos melhores livros de 2019. E também depois de uma palestra que eu assisti do Leonardo Galdino, lá em Recife, no Fórum Autúzios, em 2019, que foi sobre literatura. Teve uma palestra só sobre esse livro, sobre o Em Casa, e eu fiquei super interessada em ler esse livro. Então ele tá na minha lista porque eu vou pegar esse livro em fevereiro, e por isso está em março. O livro de abril, eu escolhi em abril por quê? Porque o clube do livro que eu organizo aqui em Fortaleza, nesse ano, vai estudar sobre secularismo. A gente decidiu se transformar meio que num grupo de estudos. A gente vai estudar isso, e um dos livros escolhidos foi o Como Viveremos, do Francis Schaefer. Ele vai ser minha leitura de abril, porque em abril, muito provavelmente em abril, vai ser o nosso encontro pra tratar sobre esse livro aqui. Esse livro aqui do Schaefer eu já tinha aqui na minha estante há uns três anos e não tinha lido ainda. Então, dessa vez, eu pretendo ler, e eu preciso ler porque vai ser nossa leitura lá do clube do livro. O livro de maio é um clássico do jornalismo literário. Pra quem não sabe, eu curso jornalismo, então eu pretendo começar a ler esses livros aí que são clássicos no jornalismo. Eu não tenho livro aqui, e de novo, eu não estou quebrando minha própria estratégia. Esse livro tem na biblioteca da minha faculdade, então vai ser, tá bem fácil. É só ir lá e alugar o livro, que é o Fama e Anonimato do Gay Taliz. Esse livro, como eu disse, é um clássico do jornalismo literário e são várias matérias do Gay Taliz. Como o nome é Fama e Anonimato, é justamente isso. São matérias sobre pessoas famosas e também sobre pessoas ali do cotidiano. Então, eu acho que esse contraste vai ser muito bom e eu estou muito interessada em ler esse livro. E dizem que, assim, você não vê diferença entre as matérias com gente famosa e as matérias com gente desconhecida, sabe? Então, eu quero muito ler esse livro e é minha escolha para ler em maio. Em junho, eu pretendo finalmente concluir a minha leitura de Confissões de Santo Agostinho. Eu não conclui esse livro porque comecei a ler esse livro faz muitos anos, mas eu emprestei a minha edição e nunca mais me devolveram. Por isso que eu não tinha concluído ainda. Eu até comprei uma versão para o Kindle, só que eu não gostei. E eu estou aqui com essa versão que eu já peguei emprestado e vai ficar comigo aí até junho para eu poder ler. Essa edição aqui é super boa, tem textos de apoio a essa edição da Penguin. Então, finalmente, gente, eu espero ler Confissões, né? Já estava passando da hora. O próximo livro da minha lista é, na verdade, a trilogia de O Senhor dos Anéis. Eu coloquei esse livro para ler ano passado e eu até tenho aqui a versão em volume único. Eu não li no ano passado porque eu passei o ano inteiro esperando a Thomas Nelson lançar os volumes separados porque eu prefiro mil vezes ler nos volumes separados do que andar com aquele trambolhão para cima e para baixo. Eu leio muito na rua, então é muito ruim para eu ficar carregando aquele livro para todo lado. Eu esperei o ano inteiro e a Thomas Nelson só lançou, eu acho que em dezembro, por isso que eu não consegui ler. E eu coloquei esse livro estrategicamente em julho porque eu pretendo ler a trilogia inteira e julho é o meu mês de férias. E também eu vou ter aí seis meses para comprar esses livros. Então eu pretendo ler finalmente O Senhor dos Anéis em julho do ano que vem. Em agosto eu pretendo ler o clássico Como Ler Livros. Por que eu escolhi agosto? Gente, eu pensei, eu tive uma estratégia para distribuir esses livros durante o ano. Agosto eu já vou estar em aula, mas é aquele início de semestre que o bicho ainda não está pegando, que eu ainda não tenho provas. Então eu vou conseguir ler, eu espero conseguir ler esse livro porque assim, ele não é fininho e é um livro mais de estudo para você ler com muita calma. Então eu pretendo inclusive começar a ler um pouquinho antes, se der, mas eu pretendo concluir esse livro aqui em agosto como Ler Livros. O próximo livro da minha lista eu vou ler aqui porque esse livro eu acho que ainda nem foi lançado a versão física, está em pré-venda nesse momento, é o Moldando o Mundo Digital. Ele foi lançado pela editora Monergismo e eu estou super interessada nesse assunto desse livro Moldando o Mundo Digital. Eu vou deixar a capa aqui, a capa é super bonita. Eu decidi colocar esse livro na minha lista porque esse assunto muito me interessa falar sobre cultura digital, principalmente de um ponto de vista cristão. Esse livro eu já pedi para uma livraria parceira, então também não vou deixar de vários livros que eu não tenho em casa e os meus planos é ler esse livro em novembro. O próximo livro é um que já foi anunciado pela editora Monergismo que vai sair ano que vem, que é o Lewis on the Christian Life. Esse livro faz parte de uma série da Crossway em que eles pegam vários teólogos famosos e falam sobre tópicos da vida cristã baseados nos escritos desses autores. Esse livro sobre C.S. Lewis, eu não preciso nem dizer por que ele está aqui na minha lista, ele foi escrito pelo Joe Rigney que é o autor de As Coisas da Terra que é um dos meus livros preferidos da vida e também é alguém que ama C.S. Lewis. Gente, eu queria muito tomar um café com o Joe Rigney porque imagina a gente conversar super sobre C.S. Lewis. Enfim, eu quero muito ler esse livro, deixei para novembro porque dá tempo eles lançarem e também porque novembro é o mês de nascimento e de morte de C.S. Lewis então a gente pode fazer um vídeo aqui e produzir bastante conteúdo sobre C.S. Lewis em novembro baseado nesse livro. Gente, eu percebi que eu esqueci o livro de setembro e aí já está quase no final, né? Mas o livro de setembro é esse aqui, o Cosmovisão. Esse livro, eu quero muito ler, eu tenho esse livro desde o lançamento, desde 2017 e não tinha lido ainda porque eu ficava ah, eu leio mês que vem, leio mês que vem, leio mês que vem, mas eu já estabeleci um mês para esse livro ser lido. Esse livro aqui é a história, até o subtítulo é a história de um conceito. Então é a história do conceito de Cosmovisão Cristã, dizem que é uma leitura um pouco mais pesada, mas eu pretendo ler esse livro aqui em setembro do ano que vem, né? Tomara que saia. Agora sim, o último livro de dezembro eu escolhi porque a gente também vai abordar esse livro, vai estudar esse livro no Clube do Livro barra Grupo de Estudos que eu organizo aqui em Fortaleza, é o Deus na Era Secular do Timothy Keller. A gente está super empolgado para ler esse livro e a gente deixou esse livro para o final porque a gente quer coroar aí os nossos estudos sobre secularismo com esse livro aqui do Keller. Eu estou muito empolgada, eu vi esse livro do Rafael Pablo lá do Livros e Teologia, a gente se encontrou lá na Consciência Cristã e ele me deu esse livro. O subtítulo é Como Céticos Podem Encontrar Sentido no Cristianismo. Então, pense aí, isso aqui deve ser uma preciosidade. Então, esse livro aí vai fechar tanto os estudos do Clube do Livro quanto o meu ano aí de 2020. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Me deixem aqui nos comentários os livros que vocês pretendem ler em 2020, os livros que estão aí na sua lista de leitura há muito tempo, mas vamos aí colocar como prioridade. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de avaliar o vídeo. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos, eu espero ter uma constância maior aqui no canal nesse ano. É isso aí, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo e Deus abençoe você.